Salve, salve você, meu caro amigo e minha cara amiga. Salve, salve você, concurseiro e concurseira. Eu sou o professor Júlio Reiser, o seu coordenador online. Estou aqui diretamente do Focus Concursos pra falar sobre o concurso do IFG e também montar pra você um cronograma, um plano de estudo pra você que quer fazer este concurso, pra você que vai fazer essa prova, no curso aí pra assistente em administração ou pós-edital, logicamente, e você organizar os seus estudos de uma forma muito bem disciplinada, o que faz toda a diferença para a sua prova. Então você vem comigo e acompanha as principais informações relacionadas a este concurso aí. Nós temos então o salário de R$2.446,96, certo? Nós temos também aí as inscrições, né, que foram no período de 13 de setembro a 30 de setembro de 2022, perfeito? O cargo assistente em administração, a banca UFG, o edital publicado já, né, a escolaridade exigida nível médio, o estado do Goiás, 16 vagas e a prova dia 16 de outubro de 2022, perfeito? Essas são as principais informações. E o que eu quero mostrar pra você agora é como você organizar as disciplinas para este concurso. Lembrando que a melhor forma de estudar é quando você coloca duas disciplinas por dia, vendo a parte teórica, vendo exercícios, é, batendo ali dentro do tempo que você tem disponível. Quanto tempo eu preciso estudar por dia, professor? Depende de quanto tempo você tem disponível. Então você tem lá, é, três horas, você vai dividir três horas por dois, uma hora e meia, pra cada uma das disciplinas. Você tem mais tempo, você tem quatro horas, então duas horas pra cada uma das disciplinas. E assim sucessivamente, de acordo com o tempo que você tem disponível para o seu estudo. E este esqueminha de duas disciplinas por dia, faz com que você consiga ver todas as disciplinas presentes no edital de um modo muito eficiente e com alto rendimento, já que nós buscamos, é isso, a sua alta performance para um bom desempenho na sua prova. Combinado? Então vamos lá. Como que ficou o nosso cronograma, o nosso plano de estudo para assistente em administração? Segunda-feira você vai estudar língua portuguesa e direito constitucional. Língua portuguesa entra na parte básica, já o direito constitucional entra nos conhecimentos específicos aí. Na terça-feira, RLM Estatística e Direito Administrativo. Na quarta-feira, Informática e Noções de Administração. Na quinta-feira, Legislação e Administração Financeira Orçamentária, que nós abreviamos aqui colocando o AF, Administração Financeira Orçamentária. Na sexta-feira, Gestão de Pessoas e Gestão de Materiais. No sábado, você vai fazer uma revisão dos conteúdos estudados ao longo da semana. É uma revisão daquilo que você viu, daquilo que você estudou, daquilo que você conseguiu absorver. Isso é importante. A revisão, ela combate, ela vai contra aquilo que a gente chama de curva do esquecimento, porque a curva do esquecimento acontece quando nós não enfatizamos demais um assunto. Aí o teu cérebro entende que aquele assunto não é prioridade, e ele vai deixar este assunto para ficar guardadinho em um lugar que certamente não é um bom lugar para o dia da prova. Por isso a revisão é importante, porque a revisão faz com que o cérebro entenda que, opa, se a pessoa está revendo este conteúdo, é porque este assunto é importante. Então eu vou deixar este assunto aqui, próximo, bem fresquinho, para que na hora que precisar, este assunto esteja acessível. Então a revisão semanal é muito importante. E você vai fazer também exercícios relacionados aos conteúdos estudados, refazer exercícios que você tenha feito durante a semana, para reforçar a informação. E no domingo você vai fazer o quê? Uma revisão geral, uma revisão de todo o conteúdo estudado, uma revisão desde o primeiro dia de estudo, dos ciclos estudados, para simular realmente aquela revisão na véspera da prova. E aí você faz o simulado. O que é o simulado? É você simular as condições reais de prova. Isso faz toda a diferença. E aí, uma coisa importante, é você estar por dentro das informações mais fundamentais e essenciais trazidas no edital. O horário de prova, o tempo de duração, a quantidade de questões e tudo mais. E aí, para acessar o edital é muito fácil. Basta você entrar no site, focosconcurso.com.br, digita na barra de busca lá, IFG, vai aparecer aqui para você. E aí você vai fazer o quê? Clica aqui, ó, arquivo do edital, e vai baixar arquivo para você ter acesso às informações essenciais fundamentais que você precisa saber. Então isso é muito importante, tá? É muito importante, porque assim você consegue entender e saber se informar em relação aos aspectos essenciais. É muito importante que você fique atento para horário de fechamento dos portões, horário da prova, aplicação da prova e tudo mais, para não cometer aquele erro de principiante, que é chegar atrasado, o portão já está fechado e tudo mais. E para os seus estudos, o focosconcurso está aqui à sua disposição. Eu vou até deixar você te printar, printar essa tela, aproveita aí para printar essa tela e aproveitar, mandando ver nos seus estudos. Terminou de ver esse nosso bate-papo, essa aulinha aqui, já coloca em prática tudo o que eu te ensinei e bora estudar. Forte abraço, até mais!